Peter, tem certeza que pode trazer um bebê pro campo de golfe? A Lois pediu pra eu tomar conta do Steel e a tarde. Tudo bem, eu acho que o clube não vai se incomodar. Estou preocupada com o Cleveland. Peter, isso é mesmo necessário. Eu não estou vendo nada. Ei, olha, é o presidente Nixon. Não, não, espera, é um negro. Não é um Nixon. Nossa, essa foi por pouco. Dá pra vocês se apressarem, tá fazendo uns 40 graus aqui. Ah, e você é um pai pior que a Britney Spears. Eu sei, eu sei. Ah, a cesta de presente não valeu a viagem, mas não mesmo. Ah, tenho que atender a porta. A gente se fala depois.